E aí, cambada, clandestino e sideline, galera, falando aqui direto de Caruaru, Pernambuco E eu queria fazer um desafio pro clandestino, clandestino, quero ver você cantar forró aí dentro da cabina da feira Valeu, é nóis, tamo junto, galera, eu queria pedir pra vocês que vocês dessem uma força lá no canal do meu amigo É um canal de motofilmagem, o nome do canal é Porfírio do Grande, é só digitar aí no Youtube Dá uma força lá, se inscreve, valeu, é nóis, tamo junto, beijo na bunda E aí, galera, clandestino e sideline, mais uma vez, boa noite a todos Diretamente aí da terra da rainha, é nóis aí no da feira da feira, vamos chamar aí da feira e sideline Como eu chamo sempre aí, também mais uma vez, galera, esse aí é o João Vitor Um abração pra ti, migão, valeu aí pelo seu vídeo aí, pela participação aí no canal Clandestino, tchau, é nóis, tamo junto, ós Começando mais uma semaninha Semana, domingo, né Olha só que bonito ali, vamos ver se dá pra filmar, não sei se vai dar pra filmar direito Uma coisa é ver, a outra coisa é filmar, né Ah, é, embaçou Tá uma lua bonita pra caramba Vou ver se ela vai sair de trás das árvores ali, mas acho que não vai ficar legal a filmagem, não Olha lá Minguante, né Show de bola, ó Caiu pra caramba a temperatura, voltou o inverno, né Pulou a primavera A gente tava achando a temperatura subindo, chegando a primavera Olha lá que bosta Um grau Esfriou pacas Esfriou pra caramba Bom, quando tava falando, lá domingo Vou ligar aqui de novo Ahn Tinha maratona, né A gente fez o trampinho lá e tudo mais Quando eu tava saindo lá da Do primeiro Da última, desculpa, né Da última Postação nossa lá, né A gente tava na milha 16 lá A gente fez a entrega na 17 Depois foi pra 16, né Como eu falei lá no vídeo Ahn Lá na milha 16 a gente saiu, né E eu tava indo lá pra Pra outra lá, né Pra pegar os pallets vazios que ficou lá no chão, né Porque tanto a água e o resto lá O povo catou tudo, né Não sobrou nada Ahn Teve um maluco Né Eu tava indo na ruinha assim Né Com a Piscalerta, né E tinha gente ainda Maratonista Andando ali, né Os corredores ali, né Ou andando ainda ali, né Correndo ali ainda, né Só aqueles últimos, né Que tem gente que é Ostinada, né Ostinada lá E acabar de todo jeito, né E ele E eu tava A rua de duas mãos, né Uma pra lá e uma pra cá Eu tava Praticamente na faixa da contramão, né Do lado de lá Só como a gente tem um papelzinho ali, né Que a gente tá praticamente Trabalhando na Na maratona A gente pode andar pra lá e pra cá, né Deixa eu ver se eu consigo colocar essa câmera aqui Sem que ela Acho que ela vai ficar mexendo Mas tá de boa Sem que A gente pode ir na contramão E entrar nos lugares que Que carro normal não pode, né E passou um cara Assim, nisso Que a gente tava andando Tinha um pessoal que tava mandando a gente parar, né O pessoal que trabalha lá, né As mulheres que trabalham lá E o cara que tava comigo aqui Falou ainda Falou assim Acho que ela tá falando pra você, né E eu tava A dez Dez milha, né Vai dar o que? Vai dar vinte quilômetros de horário, né Com pisca Como é que chama? Ah, até esqueci, gente A Fala, caramba Os rasagem Tô falando rasagem aqui Mas é Os pisca alerta, né Ligado, né Os quatro pisca alerta ligado E andando devagarzinho, né Na faixa de lá, né Porque tinha gente andando ainda na faixa da esquerda Então tava bem devagar na faixa de lá E nisso aí O pessoal lá Que trabalha lá, né Tava fazendo sinal pra mim Pra diminuir a velocidade E eu falei pro colega meu Que tava aqui do lado Ele falou assim É impossível Porque eu tô muito devagar aí Quando eu olho no espelho A minha esquerda, né Do lado de lá Tinha um carro Né Aí eu falei pra ele Eu falei assim Ó, tem um carro do lado de lá Ahn E eu joguei mais pra direita ainda, né Quando eu olho no espelho Do lado direito aqui O cara pega e passa no pau Mas no pau mesmo Ahn Praticamente ele colocou uma roda em cima da calçada Não sei se o cara tava correndo de alguém Praticamente um assassino no volante, né Ahn Porque tinha gente na rua Tinha gente em cima da calçada Tinha família com criança ali O cara saiu arrebentando na lateral do carro E o caminhão Saiu fudendo mesmo Dá pra escutar os barulhos, né No vídeo, né Que eu tava gravando Graças a Deus que eu tava gravando E saiu quebrando tudo Tratatatatatatatatatatatatata E foi embora E chegando no final da rua lá Hãn Acho que ele encontrou a A rua fechada, né Porque tava tudo fechado lá Com a viatura da polícia Ele virou o carro lá E voltou no pau de novo É E a filmagem dá pra ver, né seja ele indo, né, quebrando aqui tudo do lado aqui, correndo, que voltando, né moral da história, né uma hora perdida ali, né, pra pra pegar os dados aí eu tive que tirar a memória lá da GoPro lá e pegar, eu tava com o computador aqui, né, que a polícia viu lá tive que pegar lá a memória colocar no computador, pegar a filmagem mostrar pro policial e tudo mais hoje eles me ligaram, né terça-feira hoje que já segunda eles me ligaram né, que era pra ligar no tal número lá por causa daquela, é um crime né, pra eles lá, né, tentado homicídio, né que é o jeito que é direção perigosa e tentado homicídio, né porque tinha gente na calçada e tudo mais aí me ligaram hoje que talvez eu vou ter que comparecer no tribunal né, que como prova como testemunha pra denunciar o cara, né então, tipo assim um dia longuíssimo né, que a gente começou a trabalhar praticamente quatro horas da manhã foi parar às seis seis e meia da tarde, né então um dia interminável longo pra caramba né, ainda mais a gente perdeu aquela hora ali pra, por causa desse tipo de coisa aí e não só agora tem que comparecer no tribunal também pra 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 denunciar o cara, né vou colocar o vídeo pra vocês verem aí a dinâmica do trem né, pra você ver que o cara é retardado e doido da cabeça né, o que o cara fez ali, né segura aí e doido da cabeça e doido da cabeça e doido da cabeça o cara ah, tem um carro aqui é é é é eu vou eu vou tentar eu vou te dar um o 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 Não está com esse atubado, é? Não está com o atubado. As e, assim, o atubado, é o atubado. E, assim, o atubado, é uma parte. É um dano cheio. Não, não! Não, não. Não, não, o atubado foi outro. É um dano cheio para não tocar nada. Tá com isso. Se estiver dans na tela, não é para ver se. Você não vai mexer em drone. Leitura A CIDADE NO BRASIL 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 E muitos deles caia, né? Porque a gente tinha estabilidade de uma aqui e os caras estavam só enroladinhas daqueles chelofa, né? Eles chamaram de chelofa, aqueles plásticos, né? Então era uma bomba aquilo ali na mão da pessoa, né? E lá na que eles carregando a água eu vi que estava praticamente igual, né? E eu pensei... Ô mãe, ó... Vou apagar aqui. Vamos passar aí, ó. E eu pensei... E eu assim, né? Como eu falei, o outro lá, né? O inglês estava aqui comigo aqui, né? E eu falei pra ele, eu falei assim, ó... Não pega esse pallet desse jeito não, porque ele vai cair. Aí ele, não, 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 mãe. Não, não, deixa comigo, né? Deixa comigo, deixa comigo. O segundo que eu descarreguei três, o quarto, né? Que a gente estava descarregando e o cara foi descer ele e jogou ele lá de cima do caminhão, né? Aí tinha água pra todo lado, né? Caiu água pra todo lado. E não só com a gente, né? Porque quando eu voltei pra empresa lá aqui, aí a gente viu os motoristas lá. Foi a mesma coisa, né? Eles tudo falando, né? Ela falou assim, não, eu derrubei dois hoje. Não, eu derrubei um hoje. Não, ah! Derrubei um dentro do caminhão. Não, o outro caiu de cima lá do elevador lá, né? Então foi um inferno aquele dia ali, pra todo mundo, né? Não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Pra fazer aquele trampo ali. Foi terrível. Cansativo pra caramba. E muito longo o dia. E pra completar esse bosta aí, faz uma merda desse assim com a gente ainda, né? É pra acabar. Mas fazer o quê? Galera, meia-noite e seis minutos. É nóis aí, clandestino em Sideline, aí, diretamente do Breu Total. Aqui a gente tá... A gente passou a cidadezinha de Leicester ali, agorinha ali. Tamo descendo de volta aí, pra cidade de Madstones. É nóis aí, clandestino em Sideline da feira, na Alda. Aquela paradinha no meio ali, que vocês tão vendo aí, do painel ali. É o navegador, que eu prego ele ali, geralmente. Geralmente, o prego ele ali fica mais chique. Dá uma... Uma diferenciazinha no painel do Daf. Fica mais sexy. Fica mais trendy. Fica mais style. É nóis, camada! Se inscreva no canal, deixe seu like. É nóis. Aquele beijo no bumbum. Dá uma conferida aí. Galera que continua perguntando sobre a Europa, sobre isso, sobre a imigração, sobre não sei o que lá, não sei o que lá mais. Dá uma conferida aí na descrição do vídeo. Tem uns vídeos lá. Você que quer mandar o vídeo aí, pra colocar aí no começo do... Na introdução aí do canal aí. Faz lá o videozinho lá de 30 segundos lá. Me manda lá no Facebook. O link aí também aí das redes sociais aí, tá aí no... Tá aí no... Na descrição do vídeo. É nóis. A lua tá lá do nosso lado lá de novo. Tá bonita pra caramba. Valeu, galera! Aquele abraço. Até a próxima. E foi! E foi!